A produção do Domingo Show aqui da Record investiga o caso de um bebê que nasceu no antigo hospital São José aqui de Manaus no dia 28 de julho de 1988. É o Augusto Alfredo da Mata que você vê agora em fotos de quando ainda era criança. Hoje, mais de 20 anos depois, ele sonha em conhecer a família biológica que ainda pode estar aqui na capital. A única coisa que ele sabe é que quando ainda era um recém-nascido, foi entregue pela mãe a uma enfermeira logo após o parto, quando teve a clavícula esquerda quebrada. Ele também nasceu com uma mancha nas costas que lembra uma folha de samambaia. Quem souber de alguma coisa ou tiver qualquer informação, é só ligar aqui pra gente nos números 21, 23, 10, 16 ou 21, 23, 10, 14. Temporada de férias e a criançada.